Um passado de glória que gravou a história em nossos corações Vermelho e branco são as cores da nossa bandeira Espírito de lugar e a pureza de ideais Símbolo de raça e tradição Nos esportes sempre campeão Nós somos delvinistas Com muito amor e devoção Nós somos delvinistas Com muito amor e devoção Esportes no meu vida Quanta luta, quantas emoções Um passado de glória que gravou a história em nossos corações Um passado de glória que gravou a história em nossos corações Vermelho e branco são as cores da nossa bandeira Espírito de lugar e a pureza de ideais Símbolo de raça e tradição Nos esportes sempre campeão Nós somos delvinistas Com muito amor e devoção Nós somos delvinistas Com muito amor e devoção Esportes no meu vida Quanta luta, quantas emoções Um passado de glória que gravou a história em nossos corações Um passado de glória que gravou a história em nossos corações Um passado de glória que gravou a história em nossos corações Um passado de glória que gravou a história em nossos corações Um passado de glória que gravou a história em nossos corações